Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês e galera, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez a gente voltando com o nosso vídeo de collab aqui com a galera do Fica Dica Geek E aí M1 e M2 aí se apresentam pra galera, pô galera, se vocês não conhecem o Fica Dica Geek, também é um canal de Pokémon TCG Então galera, cola lá no canal deles que vai estar na descrição aí, deixa teu like, comenta porque vai ter um vídeo igual a esse no canal deles E já se inscreve, que lá tem um box de qualidade e tem mais outros programas diversos Agora eu vou parar de falar e vou deixar o M1 e M2 se apresentar pra quem ainda não conhece ele Bom, o M1 é o carequinha, né? Tudo bom? E eu sou o M2, então a gente tem vídeo de Pokémon, tem vídeo de Final Fantasy, que é jogo aí de celular, né? Final Fantasy Bravest Field Vale pra lembrar E a gente vai estar abrindo aí uma caixa, né, ô Jorge? Uma caixa aí de batalha, estilo de batalha Isso, eu vou abrir 18 e eles vão abrir 18, totalizando nessa Unbox 36 Porém, no canal deles eles vão abrir 18 e eu vou abrir 18 Então cada um vai abrir uma booster box, né? E pra saber quem ganhou e quem perdeu, tu vai ter que assistir os dois vídeos, hein galera? Tem que ir lá, curtir, comentar, assistir os dois vídeos, beleza? E galera, a gente vai abrir estilos de batalha pra já entrar no clima do Copac Cup Latam Eu jogo dia 8, o M2 ele joga no dia 15, então ó, eu vou ser a primeira cobaia aí e vou passar tudo pro M2 aí, porque a gente quer que o M2 tome, né? É isso aí, valeu, valeu Vamos ganhar aquele Charizard Shiny Ganhar o Charizard Shiny, é isso aí Ah, ganhar destinos ocultos, né? Imagina Destinos ocultos, mentira É, o M2 falou que se ele ganhar, ele pede demissão de serviço e vai viver na Austrália Vende tudo lá e vai ficar claro Não dá pra fazer isso não Dá no máximo pra fazer uma viagem, você vai e volta uma semana Com o dólar nesse preço aí Mas é isso então galera, vamos lá, então bora começar o nosso unboxing aqui Bora Ó, eu tô com 78 Buster, então quando eu for, eu vou parar no 60, né? Então ó, vamos dar ele aqui ó, vamos começar o nosso unboxing Eu já vou adiantando aí que pô, eu tô abrindo bastante Buster no online, né? Na tentativa de farmar Buster americano no online Mas Jesus, hein, eu tô azaradíssimo nas ultra raras, hein, M1 e M2 É, tá difícil E vocês, como é que vocês estão aí? Ah, olha, no online a gente não tá, não abriu muita coisa, né? Dessa coleção Dessa não Dessa não Destino tava excelente, né? E Destino foi muito bom Mas Destinos é uma parte, né? É, Destinos é uma parte Mas dessa daí a gente vai descobrir com você agora É a que é a estreia, é você Ih, é na tentativa aí, beleza então Vamos ver se eles vão dar bom, vão dar ruim aí Porque Destinos Brilhantes, infelizmente, só vale no fim É, isso é verdade Porque o online não vale um centavo O online não... Verdade É só pra falar que tá bonito Só que é bonito, é bonito Começou lá, é bonito Ô, ursifubi, velho Ai, moça Ufubi fluido, pô Cara, eu abri mais de 300 Buster pra conseguir só um dessa carnice Agora eu consegui, caralho Pô, eu vou vender isso, pô, eu vou comprar carta gold pra eu deixar meu deck bonito Chupa a sociedade E eu mexi a minha webcam, gente, pera aí Foi até que tremeu tudo Ah, caralho Eu me dei um assusto Ele falou, eu falei, caralho Eu falei, o que que aconteceu? Caralho, maluco, deu muito bom Aê, de primeira, hein? Pô, Jô, startamos ótimo, hein? Pô, galera O M1 e M2 A minha, o webcam tá aparecendo tranquila Não, agora tá Eu tô aqui Eu falei, pô, eu dei uma porrada aqui na mesa, velho Tremeu tudo Pô, aí sim, caralho, consegui E quanto ponto foi esse aí que eu nem marquei aqui? Ah, galera É, ultra rara vale um ponto Isso, regular Regular É, regular Full art E arte secreta das full art vale dois pontos Isso E gold e rainbow vale três pontos Isso aí Então, pô, apesar de eu ter tirado uma das cartas mais caras no online na coleção Ela tá valendo só um ponto, hein? Ah, mas tudo bem, tudo bem Eu dei loucamente aí É só o começo, é só o começo É só o começo Opa, tirei mais uma ultra rara Ushifu, golpe decisivo Vim lá Mais um bom dia Mas o que que é isso? Vai sair um por pacote Ei, e os cachorros aqui tão berrando, hein? Tão gritando, querendo sair da jaula Os morros Quer da jaula Eles querem jogar Eles querem jogar É, quer jogar, quer jogar Pô, eles querem brilhar no Copac Capilatã E a gente só vai enfrentar esses cachorros lá no Copac Capilatã Fazer isso mesmo Preparem-se, preparem-se Preparem-se mesmo Porque, meu Deus do céu E já estamos chegando aqui na nossa final Dos nossos 18 Busters aqui Ó, tiramos duas ultra raras boas Uma magnífica Ó, meu coração já tá até batendo aqui Eu acordei o vizinho Não dá nada Pô, tiramos um Octillery Fofó e o beleza Não é uma carta assim, ó Mas é uma carta boazinha Deta, tá valendo a pena E vamos lá O nosso penúltimo Buster, galera E vamos ver o que vai sair E não saiu nada Vamos lá O nosso último Buster Mão pra cima Mão pra cima Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Vamos lá Ultra rara Ultra rara Ultra rara Ultra rara Opa, vamo lá, vamo lá E pô, não veio nada Veio um Stone Journey Poco decisivo Que não vale um centavo, hein E finalizar Pô, galera Essa foi a minha unboxing Eu fiz dois pontos Mais um ponto Eu fiz aí Que, meu Deus Valeu Pô, 10 Mas calma que vai ter mais, né? Vai ter mais, né? Claro que vai ter mais Agora a gente vai com A galera do Fica Dica Geek Aí, bora lá Será que eles vão dar bom? Vixe Mete pau aí M1 e M2 Vamos lá Temos 50 aqui pra abrir Então, quando chegar em 32, certo? 32, exatamente 32, a gente para aqui Já bora aí Abrindo já aqui Vamos ver se vai sair alguma coisa Olha Aí ele tira Um chifunhas Muito bom Muito bom Levanta a mão aí Levanta a mão aí Que esse dragãozinho No cenário de vocês aí Tá só olhando ali, ó Pelo esperança de voltar O seu dragão Tá ali de um ponto Só de É O banguela É o banguela Tem errado no cantinho dele ali, ó Tá entalado Nada Por enquanto, nada Por enquanto, nada Por enquanto, nada Eita Não dá nada aí Que vai dar bom Que vai dar bom, hein Pô, se não der bom Eles vão vender esse Switch Pra comprar por cima online, hein Até o Latam, gente Já estamos anunciando aqui Se você quiser Olha Olha que o pessoal Vem cobrar depois Depois vem cobrar Nos comentários Agora você tá vendendo Tá, mas tá vendendo mesmo? Olha, por enquanto Foi um falinho Por enquanto, nada Foi um falinho Pô, galera Eu não venderia meu Switch Por nada, galera E saiu um jogo de fazenda Que eu tô louco Pra jogar Space Alguma coisa aí Pô Cara, eu não sei O nome deles Mas eu tô louco Pra jogar Eu gosto de Oh O que é que veio? Mini Kill V Fuarte Ah, vale dois pontos Apesar de não valer Nem meio código Mas vale dois pontos Mas é bonitinho Ele é bonitinho É bonito Eu tenho uma arte Eu não tenho capuz desse Não tem Você tem do Pikachu É do Pikachu Não é desse Mas é legal A arte dele tá irada Mas a arte tá irada Tá irada Mas tudo bem Mas tem muita carta Que eles colocam uma arte Fantástica Mas não faz nada Mas é aquela carta Que você olha e fala Nossa Pra colecionador Bateu Maravilhoso É bem isso mesmo Por enquanto nada Quanto falta Achei a carta bonita E é baratinha É essa mesmo É bem isso mesmo É bem isso mesmo Por enquanto mais nada Tá chegando Tô em 39 Tá acabando Tá acabando 39 Falta só mais dois Então Não Não Vai até 32 32 Ah Isso Justo Justo Aí Tem mais Fugir da escola Galera Eita Chutei meu computador Aqui Quase desliguei Não desliga Isso ainda Não desliguei Vai aparecer o Gengar Que a gente põe o Gengar Quando não dá um problema Na câmera Ai ai Não veio mais nada Você falou do Você falou do Do Switch Tem uns joguinhos Muito legais Eu gosto de jogar Você gosta de Fazendinha Você adora Fazendinha Eu gosto da Fazenda Mas eu jogo no Playstation Sim Jogo no Playstation Da Fazenda Gosto do Daquele Como que chama Do que eu jogo Do Cuphead Ah Cuphead Ah Cara Eu tentei jogar Essa paradinha Aí mas É o último É o último É o último Pô Só uma outra rara Uma só Dois pontos Meu Deus do céu Tô com a mãozinha Tô com o pelo menos Mão pra cima Mão pra cima Não Nada Boa Até no online Tá difícil Sai o ultra rara Nesse Buster Tá difícil Se os batalhas Tá Deus falou Não é nessa coleção Que vocês vão ficar felizes Não Bem isso mesmo Tá empatado Tá empatado 2x2 2x2 Só que a carta dele vale bem mais Ah não A carta dele é Se fosse pra ser por valer Já tinha ganhado Já Já nem precisava Vocês vão conseguir virar Vocês vão virar Vocês sempre viram No caso nem virar Vocês vão virar Porque tá Tá empatado Tô empatado É tranquilo Tá empatado É que a gente acaba Topou Então galera Foi isso aqui O nosso vídeo Por enquanto Tô empatado Aqui no 2x2 Pra tu saber Se eu ganhei Ou se eles ganharam Vai ter que ir lá No canal deles Pra saber Corre lá gente Então ó Corre lá galera E não esquece Deixa teu like Comenta e fala Que veio aqui Pelo canal do Ostra Porque a gente A gente conversa A gente troca uma ideia Aqui A gente virou amigo mesmo Então apoia a gente Pra gente pô Nas próximas coleções Sempre fazer uma collab Pra gente se divertir Cada vez mais e mais É isso aí Então galera Ó É isso Então deixa teu like Comenta Um abração E até o nosso próximo vídeo Dá tchauzinho M1 e M2 Falou Valeu E galera E fala assim ó M2 M1 Sai das dorgas Esconde 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 Aê